Você se encontra vítima todo dia da compulsão alimentar? Por que algumas pessoas têm hábitos tranquilos de vida e conseguem ter o domínio sobre o seu próprio coração e conseguem trilhar os caminhos que eles buscam e decidem, enquanto outros, basicamente, não conseguem esse tipo de resultado? Por que alguns conseguem emagrecer e outros acreditam que a sua genética escraviza eles pelo resto da vida? Perceba que, por mais que você tenha nascido em ambientes onde todo mundo esteja acima do peso, alguns estudos como gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, que foram separados na maternidade e cresceram em ambientes distintos, mostraram que o ambiente influencia o resultado que você tem. A sua genética também, mas é preponderante que esses genes sejam ativados. E dependendo do ambiente onde você está, você vai ter resultados ou não. Você quer ter resultado na sua vida? Você quer transformar a sua saúde? Você não quer ter volta naquela genética que teu pai e tua mãe te deu? Você precisa saber em que ambiente você está e quais as atitudes deles que você repete. E como essas atitudes, no dia a dia, estão limitando a sua existência, a sua saúde, de maneira profunda. De uma forma que muitas vezes você nem conhece. Quando eu tinha meu consultório médico, muitas vezes as pessoas chegavam querendo uma fórmula mágica, querendo fazer HCG ou fazer qualquer outra dieta que gerasse uma solução rápida para elas, para emagrecer. Emagrecer rápido é fácil e é possível, por mais que pareça difícil para muitas pessoas que ouvem. Mas, verdadeiramente, só é sustentável quando a gente descobre o olhar sobre o corpo, a mente e o espírito. Se nós não olharmos essa tríade, nada se sustenta na área de saúde. Porque muitas vezes, por mais que você saiba o que você tem que comer, você escorregava por conta de algum desequilíbrio emocional, alguma tristeza, alguma compulsão, algum problema que você teve na vida. Quer mais sobre isso? Me segue! Tchau!